Pra ser sincero, não espero de você mais do que educação Beijo sem paixão, crime sem castigo, aperto de mãos, apenas bons amigos Pra ser sincero, não espero que você minta Não se sinta capaz de enganar quem não engana a si mesmo Nós dois temos os mesmos defeitos, sabemos tudo a nosso respeito Somos suspeitos de um crime perfeito, mas crimes perfeitos não deixam suspeitos Pra ser sincero, não espero de você mais do que educação Beijo sem paixão, crime sem castigo, aperto de mãos, apenas bons amigos As vezes sincero, não espero que você me perdoe Por ter perdido a calma, por ter vendido a alma ou diabo Um dia desse, um desses encontros casuais Talvez a gente se encontre, talvez a gente encontre explicação Um dia desse, um desses encontros casuais Talvez eu diga, minha amiga, pra ser sincero, prazer em vê-la Até mais Nós dois temos os mesmos defeitos, sabemos tudo a nosso respeito Somos suspeitos de um crime perfeito, mas crimes perfeitos não deixam suspeitos Um dia desse, um dos, um dos, um dos, um dos